Oi gente, hoje eu quero trazer para vocês uma receita de um caldo de mocotó. E hoje eu quero começar reagindo a alguns canais em agradecimento, porque em primeiro lugar na nossa vida é Deus. E a gente apresenta a nossa vida, os nossos propósitos, o nosso objetivo e Deus vai nos apresentando pessoas maravilhosas. Então essa receita eu estou fazendo aqui para o meu amigo do canal do Dinho Oliveira. Então gente, vocês que me assistem, eu vou falar quatro canais aqui, está reagindo esses quatro canais de pessoas muito legais, que tem me ajudado muito. Em seguida a gente já vai começar a receita. O canal do Dinho Oliveira, estou fazendo o caldo de mocotó especialmente para o Dinho Oliveira. Vou fazer do meu jeitinho, tá? E também eu quero agradecer o canal do José Damião da Engenhoca Caseira. da pessoa, gente também, gente muito boa, né? Que está sempre ajudando, como o Dinho Oliveira, né? Que começou esse negócio de reagir canais. Quero também agradecer o Gilso Goiana, né? Também é outra pessoa que também tem canal, Gilso Goiana. Então gostaria de estar pedindo para vocês, gente, que se inscrevam no meu canal, se inscrevam no canal dele. E também gostaria de mandar o meu abraço para o MD Carvalho, que também é muito gente fina. Você precisa ser alimentada espiritualmente, MD Carvalho. Canal muito top, todo dia tem algo maravilhoso lá da palavra de Deus para falar com a gente. Então vamos lá para a receita. Aqui eu tenho, eu tenho também, eu tenho aqui um quilo e setecentos de mocotó. Já piquei um pouco, já está aqui picado. Aí eu vou precisar aqui, ó, de uma cebola grande picada, coentro e cebolinha. É aqui dois tomates picados, sem semente, os temperos, a farinha de mandioca. Como eu falei, já cortei uma parte, né? Também gostaria de oferecer essa receita para a Olívia, lá no Tocantins. A esposa do meu primo, Antônio José Lira. Ei, Antônio José, o pintado, meu primo, um abraço aí para vocês. Façam a minha receita, vendam aí no bar, em Vanderlândia, Tocantins. Tá? Então aqui hoje em São Paulo está um dia gostoso, mas vamos de caldo de mocotó hoje. Então, aí aqui eu pico aqui, ó, vou picando assim, já piquei uma parte para adiantar, né? Aí eu vou ensinar assim, ó, aqui dos lados, se você quiser, ó, tá cortando para sair os pedaços menor, você vai cortando aqui, tá bom? Aí aqui a mesma coisa, você segue cortando. Essa parte aqui tem o miolinho, né? O tutano. Vai dar muita sustância, né? Aí aqui eu, ele vai, a gente, eu já lavei, bem lavado, né? Aí agora a gente vai temperar, vou mostrar para você os temperos que a gente vai estar fazendo e vai cozinhar por em média uma hora e meia. Aqui já está a panela, lavada, tudo bem lavadinho, já lavei, né? Aí aqui a gente colhe aqui dentro os mocotó, aí a gente vai acrescentar aqui o cheiro verde, o sal, né? Porque eu não peguei o sal, mas eu já pego o sal, né? Comida tem que ter sal, beleza? Aí você vai pôr aqui o sal a gosto, certo? Aqui você vai pôr tomate, pode pôr tudo, né? Tomate, a cebola e a farinha a gente vai usar só quando tiver cozido. Aí agora eu vou refogar bastante aqui o tempero baiano. O tempero baiano no caldo de mocotó não pode faltar. Aí aqui, ó, um pouco de tempero baiano, que esse aqui agrega demais no sabor. Aí aqui vai o colorau, tá? Aí eu também coloco um pouco de açafrão, né? Açafrão também é muito bom, excelente, né? Então, gente, você que me assiste, deixa o seu like, deixa o seu comentário. Aqui é um pouco de orégano. Orégano não precisa muito, orégano pode ser menos. Aí aqui a gente leva pro fogo, refoga bastante, né? Bem refogadinho, deixa cozinhar. Depois que pega a pressão, misturou aqui bastante, vou refogar lá no fogo, bem refogadinho. Depois do tempo que pegar a pressão, você deixa mais 50 minutos cozinhando, pra ficar bem molinho, bem gostoso. Depois eu mostro a finalização, como vai ficar, ok? Oi, gente, agora o mocotó já tá totalmente cozido. Ficou exatamente uma hora de pressão. Depois, ó, tá tão cozido que tá solto, ó, do osso. Então agora a gente vai acrescentar a farinha. A farinha tem que ser sempre molhada, né? Ó, eu já molhei ela, mas vou pôr mais um pouquinho de água. Pra ela ficar bem molhadinha, quanto mais molhadinha, melhor. Aí eu vou acrescentar a farinha ali dentro. Tá bem cozido, ficou, depois da pressão, ficou uma hora exato cozinhando. Aí agora eu acrescento aqui a farinha, né? Aí a gente mexe bem mexidinho aqui. E aí a gente vai esperar ferver, bem fervidinho. E aí ficou uns pedaços menor, outros maior, porque era assim mesmo, é assim mesmo que eu faço. Ficou uns pedaços maior, outros menor, porque fica tudo miudinho, né? Então, vamos esperar ele aqui ferver. Depois que ele ferver, vai ficar pronto. E a gente vai reagir a mais um canal. Tá bom? Oi, gente, o caldinho de mocotó já está pronto. Ficou delicioso. É excelente. Façam minha receita, gente. Agora é só acrescentar uma pimentinha, que tá tudo certo. E eu gostaria de reagir mais um canal. Pedir pra que vocês estejam se inscrevendo no canal Canções da Natureza. Excelente canal, um canal novo. Muito bom pra você deixar lá no celular e dormir ouvindo aquelas musiquinhas de Canções da Natureza. Uma delícia, ter um sono maravilhoso. Você dorme e acorda ouvindo Canções da Natureza. Excelente. Confiram lá o canal, se inscrevam. Dá uma força lá. Tá bom, gente? Gente, você que me assiste de qualquer lugar, deixa o seu comentário, deixa o seu like, faça a receita. Faça um comentário, tá bom? Muito obrigada. Um beijo no coração de cada inscrito. Fica o meu abraço e o meu beijo. E o meu agradecimento. Vem com a Dona Maria. Tchau. Tchau.